Depois de passarem frio por anos em Wisconsin, Bob e Jeannie estão procurando uma ilha. Compradores de ilhas. Olha só esse banheiro, tem uma jacuzzi. Paraíso. É um espetáculo. Isso é absolutamente incrível. Sua busca os leva até as Florida Keys, ou o Caribe americano, como Bob e Jeannie gostam de chamá-las. Dá aquela sensação de conforto, de que não estamos fora do país. Mergulhar na água e pescar um almoço é algo que nós dois gostaríamos muito de poder fazer. Mas não terão tantas possibilidades de escolha. Ilhas são muito raras. Existem leis ambientais muito rígidos na Florida. Será que Bob e Jeannie terão que se contentar? Não tem muita privacidade. Ou pagarão alto o preço de viverem em uma ilha. Lembre-se de que é meio milhão de dólares mais caro. Descubra quando os compradores de ilhas visitarem as maravilhosas ilhas do Caribe americano. Refúgio escondido. Ao lado da praia. Ilha paradisíaca. Compradores de ilhas. O estilo e personalidade únicos das Florida Keys são o que os moradores de Wisconsin Bob e Jeannie procuram. As Florida Keys atraem muitos artistas e pessoas criativas. Pessoas semelhantes a nós em vários aspectos. No começo, o lar dessa família pitoresca era um catamarã de 11 metros e meio. Quando nossas duas filhas eram pequenas, passávamos muito tempo velejando. Nossos lugares favoritos ficavam no Caribe. Durante esse tempo, eles descobriram as Florida Keys. É o único lugar dos Estados Unidos Continental que é realmente tropical. Nós realmente nos apaixonamos pela ideia de um Caribe americano. É confortável a gente saber que vai aproveitar as comodidades do nosso país de primeiro mundo. Bob e Jeannie decidiram reviver seus dias de glória em uma ilha. Nosso barco à vela era uma ilha. E algumas de nossas melhores memórias são da época em que vivíamos de forma mais simples. Tendo somente um ao outro e as nossas filhas. Com o passar dos anos, a vida ficou mais complicada. E agora, estamos querendo encontrar um lugar onde possamos nos estabelecer. Ter uma ilha seria ótimo, porque seria bem privativo e tranquilo para nós. O meu marido não gosta muito de vizinhos. É, não suporta vizinhos. Digamos assim, zumbis não sabem nadar. É seguro. As Florida Keys se dividem em três. As ilhas de cima, do meio e de baixo. E Bob e Jeannie começaram sua busca em maratão. O coração das ilhas. Mas precisarão da ajuda de um especialista. Meu nome é Chris Crowlow e sou o diretor executivo da empresa que negocia ilhas à venda ao redor do mundo. As ilhas são realmente um desafio. Qualquer aspecto a ser considerado é um pouco diferente dos imóveis normais. E é aí que nós entramos. Água e eletricidade nem sempre estão inclusas na compra de ilhas. Os compradores devem sempre considerar isso em seu orçamento. Aqui estamos, na Skins. Vocês estão interessados em uma ilha. Qual seria o principal motivo para comprar uma ilha? Nós queremos passar os invernos aqui e queremos ter privacidade. Isso é importante. Não queremos que seja tão pequeno a ponto de ficar claustrofóbico. Procuramos simplicidade nas nossas vidas. Qual a sua faixa de preço? Um milhão, talvez um pouco mais. Existem leis ambientais muito rígidas na Flórida. Basicamente, vocês não podem construir em nenhuma ilha. Mas as que escolhemos já têm algumas estruturas. E três delas são apenas a minutos de maraton. Então, vocês terão acesso a todas as comodidades. Ótimo! Então vamos! Existem cerca de dez ilhas à venda nas Keys. E por sorte, três delas estão dentro da faixa de preço deles. Seu primeiro tour será no coração das Flórida Keys, em Pretty Joe Rock. Uma ilha de cerca de mil metros quadrados, completa com todo o conforto. Aqui estamos, em Pretty Joe Rock. Essa ilha tem características especiais. Para começar, a eletricidade vem do continente. A água também. É como viver no continente, mas você está em sua ilha particular. A ilha é um pouco menor. Tem cerca de mil metros quadrados. E o preço é de um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil. Vamos dar uma olhada? Claro! Essa ilha está prontinha. O que é uma vantagem. Mas por quinhentos mil dólares, isso vai ser muito difícil. Acho que vocês ficarão impressionados. Isso é ótimo! Que linda varanda! É! Olha só a vista! Parece bem aconchegante. Vamos levá-los para dentro. E aqui está a sua nova cozinha. Eu estou vendo que tem uma geladeira grande. E veja só esse fogão aqui. Tem até uma área para lanches. É a cozinha dos seus sonhos? É, não sei. Comemos do lado de fora sempre que o tempo está bom. Certo, então provavelmente não passaremos muito tempo comendo aqui. Vamos dar uma olhada na suíte principal? Maravilhoso! Esse é o quarto principal. Tem uma cama king muito boa. Sim, guarda-roupas para ele e para ela. Ar-condicionado. Um quarto, para mim, é só um quarto. Sou prático. Se tiver uma cama, fico satisfeito. E mais uma vez a vista completa. A vista tem muitas árvores, o que deixa o lugar bem privativo. Essa é uma casa de verdade nessa ilha. Sim, é uma casa completa. Tem tudo o que vocês precisam. Eu adoro o fato de termos uma casa de dois quartos e dois banheiros onde poderíamos morar. Tem bastante espaço na sala para os hóspedes dormirem. Vocês poderiam morar aqui o ano inteiro. Tem lavadora e secadora de roupas também. Então não precisamos de nada? É só se mudarem, sabe? Assinarem o cheque e se mudarem. Lembre-se de que é meio milhão de dólares mais cara. Então precisamos conversar sobre isso. Uau! Olha só esse banheiro. Tem uma jacuzzi. Atrás de você tem um chuveiro e dá para ver lá fora. Nossa! Você entra aí e as pessoas podem ver você do lado de fora. Não, eu posso ver se tem zumbis do lado de fora. Olha só esse vidro. Vamos dar uma olhada lá fora. É uma ilha pequena, mas o espaço é bem utilizado. É lindo. Parece tão privativo e escondido. É, é bem completo. O que eu acho interessante é essa calçada. Realmente eu vejo que ela circula a casa inteira. Mas poderia ter um pouco mais de terreno livre. Para o próximo tour, Chris leva Bob e Jeannie oito quilômetros ao norte até Charles Island. Um jardim de mil e trezentos metros quadrados com uma casa única. Bem-vindos a Charles Island. A ilha tem cerca de mil e trezentos metros quadrados. E o preço é novecentos e cinquenta mil. Ah! Estamos cercados por uma reserva ambiental. Então esta é uma das ilhas mais remotas que vocês verão. Gosto disso? Ela parece bem isolada, mas só levamos cinco minutos para chegar até aqui. Aqui é onde vocês passarão o tempo. Isso é absolutamente lindo. E o cheiro é tão fresco. Incrível. Uau! Paraíso. Isso é bem convidativo. Eu poderia dormir aqui. As árvores cobrem a ilha aqui. É bem privativo e isolado. Muitos jardins para você, querido. Não sei se você sabia disso sobre mim, Chris. Mas tenho coleções de plantas e elas adorariam este lugar. Simplesmente espetacular. Olha só. Tem outro cais aqui. Acho que um barco pequeno poderia entrar por aqui também. Qual é a profundidade da água? Em média, um metro e meio ao redor da ilha. A prova de zumbis? É. Vamos. Isso aqui é, na verdade, a casa principal. Certo. E vem junto com a ilha? Vem junto com a ilha. Acho que isso poderia ser um ponto negativo em tempo ruim. Uma vez eu ouvi a palavra furacão. Bem, não tem nada que eu possa fazer quanto a isso. Vamos dar uma olhada? O que acham? Me lembra o nosso velho catamarã. Gostei da cozinha pequenininha. É, os eletrodomésticos são já assinados. Não acredito. Balcões de granito em um barco. Sim. Micro-ondas, liquidificador, cafeteira. A pressão da água é boa. É. A torneira, sim. Acho que tem espaço suficiente aqui para trabalhar e curtir os amigos e a família. Ter uma casa flutuante a curto prazo seria bom. Mas a longo prazo poderia ser um ponto negativo. Nossa, tem um banheiro completo. É uma suíte principal completa. Sim. Olha só essas janelas. São ótimas. Uma verdadeira vista para o mar. É. Veja só. Dá pra pescar da janela. Essa cama é ruim. Sim. Tem bastante espaço. Tem dois quartos e dois banheiros. Uau. Todas as comodidades de uma casa em escala menor. Acho que não é para todo mundo, mas para muita gente seria uma experiência e tanto. Ter a sua própria ilha e morar no seu próprio barco. Isso é absolutamente incrível. Com relação ao barco, parece muito com o nosso velho catamarã. É viável. A cozinha é muito boa. Há bastante espaço. Então, se estivermos invadindo o espaço um do outro, dá pra se perder um do outro. E eu gosto dessa ideia. Esta ilha é um pouco mais remota do que a outra. Mas, a longo prazo, eu não sei se eu gostaria mesmo da ideia daquele barco. A seguir, Bob e Jeannie sentem o gostinho da vida rústica. Isso é bem pitoresco. As Florida Keys são famosas por terem a atitude e o sabor. Os investidores imobiliários Bob e Jeannie estão procurando o seu próprio pedacinho do paraíso. O corretor de ilhas Chris Crowlow já mostrou duas ilhas ao casal. A primeira ilha, Pretty Joe Rock, era completa, com água e eletricidade do continente, mas muito pequena. Podia ter um pouco mais de terreno livre. E estava um pouco fora de sua faixa de preço. Lembre-se de que é meio milhão de dólares mais cara. Então, precisamos conversar sobre isso. A ilha número 2, Charles Island, possui áreas abertas, lindas e deu um déjà vu ao casal com sua casa flutuante. Ele me lembra do nosso velho catamarã. Mas morar em um barco durante a estação de furacões não é ideal. Acho que isso poderia ser um ponto negativo em tempo ruim. A última da lista é Dolphin Jump Key. Situada em Marathon, na Flórida, esta ilha carrega um pedacinho da história. Bem-vindos a Dolphin Jump Key. Ela tem cerca de 2 mil metros quadrados, incluindo os mangues vermelhos. A ilha é cercada por mangues vermelhos. E eu gostei muito disso, porque dá privacidade. O preço é 995 mil. Muito bom. Cabe no nosso orçamento. Você realmente tem a sensação de estar numa ilha? Sim, é um lugar bem tropical. Podemos dar uma olhada? Nós estamos vendo caiaques ali e podemos fazer passeios de caiaque. Sim, os passeios de caiaque são fantásticos. Há muita vida selvagem, um monte de pássaros. Aquilo é um sistema de captação de água? Sim, ele coleta água da chuva para abastecer a ilha. Fantástico. Maravilhoso. É uma ilha muito, muito interessante. Não é grande, mas é impossível ser mais linda. Vamos dar uma olhada no chalé concha. No século XIX, os imigrantes das Bahamas eram chamados de conchas. E o estilo de casa que criaram se chama agora de chalé concha. Isso é bem pitoresco. É mesmo muito simpático. Gosto das cores. Tem muito potencial. É, tem uma cozinha básica e um fogão. Parece que tem água. Aqui está a mesa de jantar. O chalé é bom, tem uma cozinha básica. Mas acho que tínhamos que criar um pouco de espaço para a sala de estar. Acha que existe um lugarzinho para nós dormirmos? Bom, tem uma rede vinha ali fora. Ah! E tem um quartinho também. Ah, que ótimo. Porque se você ver, poderíamos nos molhar um pouco. Vou mostrar o quarto a vocês. Ótimo. E o quarto? Uau! Dá para quatro pessoas. Gostei porque ele tem janelas voltadas para o oceano. O que provavelmente cria uma brisa por aqui, que eu acho que gostaria muito. No momento não há nenhum espaço para um guarda-roupa. Poderíamos ter só uma cama aqui. Sei o que você está pensando. É? Um guarda-roupa ali. Exatamente. Isso mesmo. Teríamos que escolher entre manter os beliches ou transformar o lugar em um guarda-roupa. Obviamente é uma ilha bem rústica. Mas tem a estrutura básica. Energia solar, água quente e bastante espaço para reformas. Isso é ótimo. Quer saber? Nesse momento das nossas vidas, queremos simplificar. Foi assim que as pessoas viveram nas Keys, nos primeiros 100 anos, em chalés como este. E parece que viveram muito bem. E aqui fica o banheiro. Tem um chuveiro do lado de fora. Não tem muita privacidade. Ali dentro tem um também. Ah, sim. Deixa eu dar uma olhada. Tem uma pia e um banheiro seco. Seria bom se a gente pudesse mudar o banheiro um pouco mais para perto do chalé principal. Mas poderíamos nos acostumar com ele. Isso é vida ao ar livre. Estamos nos trópicos. Não é como em um scan, assim, que você tem de vestir mil roupas e correr para fora no frio. Essa aqui é a maior área externa. Ótimo. Acho que é tudo o que precisamos. Não dará muito trabalho. Ah, sim. Essa área de piquenique é excelente. Uma sombra legal. Uma das melhores características é a água cristalina. Então, por que não vamos dar uma olhada no lugar de onde saem os caiaques? Maravilhoso. Imagina que esse lugar tenha lindos pôres do sol. Isso mesmo. De todos os ângulos. Podem vê-lo de qualquer um dos lados da ilha. Olha como a água é cristalina. Nossa. Isso é como um aquário? Mas tem uma ilha ali que é um pouco mais perto do que eu gostaria que fosse. Bem, infelizmente eu não posso fazer nada quanto a isso. Seria ótimo se ela fosse um pouco mais afastada. Ok. Querem ver o restante da ilha? É, isso seria ótimo. Esse aqui é o maior dos dois cais. Veja só isso. Cabe uma casa flutuante ou um catamarã aqui. Teríamos o espaço que precisamos aqui. Então, Dolphin Jump Key. O que acham? Muito legal. Eu... É uma ilha muito legal. É bem vitoresca. Dá uma sensação boa. A vista é incrível. Não é claustrofóbica. Parece que teríamos espaço suficiente se passássemos vários dias aqui. Todo mundo sabe o que eu penso sobre os vizinhos. É uma ilha vizinha. Parece um pouco afastada. Mas seria melhor se fosse ainda mais longe daqui. Depois de visitar em três ilhas, Bob e Jeannie precisarão tomar uma decisão difícil. Quer jogar uma moela? Bob e Jeannie estão tentando recapturar o seu passado simples e fugir dos invernos rigorosos de Wisconsin, comprando uma ilha na Flória da Kiss. Algumas das melhores memórias de nossas vidas são de quando vivíamos de forma mais simples. O corretor de ilhas, Chris Crowell, mostrou a eles três ilhas. A primeira ilha possuía todos os tipos de comodidades, mas estava acima do seu orçamento e não se encaixava na ideia de uma vida mais simples. Um quarto para mim é só um quarto. Sou prático. A segunda ilha cabia no seu orçamento e manteria Bob longe de visitantes indesejados. A prova de zumbis. Mas morar num barco nas Flórida Kiss não é ideal durante a estação de furacões. Mas a longo prazo, eu não sei se eu gostaria mesmo da ideia daquele barco. A terceira ilha também cabia no orçamento. Era simples e autossustentável. Nesse ponto das nossas vidas, gostaríamos de simplificar. Mas não era tão remota quanto Bob e Jeannie gostariam que fosse. Seria ótimo se fosse mais afastada. Agora será a vez de Bob e Jeannie decidirem qual será a ilha que chamarão de lar. Ilha número um, comodidades. Ilha número dois, privativa. Ilha número três, vitoresca. Vamos começar com a primeira que nós vimos. Você gostou de Pretty Joe Rock? É perto do porto, de fácil acesso. Podemos nos mudar agora. É a ilha perfeita. Tem eletricidade, água cristalina e também lavadora e secadora de roupas. Guarda-roupas feminino e masculino, de fácil acesso e fica logo ali. Se lembra? Sim, lembro, mas nós dois tínhamos concordado que na situação que estamos agora, o que queremos é simplificar as coisas e voltar a um estilo de vida mais simples, como nós vivemos todos aqueles anos e nos divertimos tanto. É só isso. Sabe, uma coisa que eu não gostei muito em Pretty Joe Rock é que não tem nenhum espaço livre. Ela é cheia de calçadas e cais e se vamos passar o tempo todo lá durante o inverno inteiro, acho que poderíamos ter um pouco mais de espaço. Charles Island é mais afastada do continente e fica naquela pequena enseada. Que lugar perfeito. Adorei a localização, a solidão, o fato de estar em uma reserva ambiental também. Essa é a melhor parte. Vem com aquela casa flutuante. Eles têm tempestades? Será que ficaria muito agitado? Ficaria muito ruim sempre ou seria bem calmo? Uma vez eu escutei a palavra furacão aqui. Então, provavelmente existem tempestades, mas estamos querendo começar do zero. Como em Dolphin Jump Key. Eu gostei dela. Tem aqueles chalés concha, que são parte da história da Flórida. Ela tem um cais legal e aquele ponto de caiaques. E ela tem uma enseada na entrada que eu gostei muito. Eu também. Também gostei dos caminhos que existem nela. E aquela área aberta, espaçosa. Mas ela parece muito aberta para o norte. Com relação à ilha vizinha, não há tanta privacidade quanto eu gostaria. Estava muito barulhento enquanto transportava a areia por lá. Esta não é uma decisão fácil. Quer jogar uma moeda? Acho que vamos eliminar Pretty Joe Rock. Certo? É pequeno demais para nós dois. Eu concordo. E também é um pouco mais cara. Ilha número um. Pretty Joe Rock. Nas duas ilhas, Dolphin Jump Key tem suas áreas livres um pouco mais cobertas? Ela tem aquela área aberta onde estão aqueles caminhos. Ah, sim. Aquele onde poderíamos contar algumas coisas. Mas lá já existe aquele chalé tipo concha. Enquanto que na Charles... Não sei. Algo está me dizendo que devemos ir. A gente como que pertence à Charles Island. Então, você gostou mais da Charles? Nesse exato momento, eu não sei. Pergunte em cinco minutos. Então, por mais difícil que seja, meu amor, esta será, sem dúvida, a minha decisão final. Então, é a Charles Island. Vamos fazer a oferta ao Cris. Para mim, parece ótimo. Vamos. Charles Island. Dois meses depois. Morar aqui tem sido maravilhoso. A vida é bem mais simples. E mesmo assim, temos todas as comodidades de que precisamos. Ficamos mentalmente a centenas de quilômetros quando chegamos nesta ilha. E há bastante espaço para jardins. O que dá ao Bob algo para fazer? Já que ele não passa muito tempo parado. Neste momento, o nosso querido neto está passando uma temporada conosco. Hum, obrigado. O Tever gosta muito da água. Ele é mais um, como diz o Bob, bebê aquático. Quer nadar um pouco? Quando eu era jovem...